Faça de você uma ovelha e os lobos vão te devorar vivo É com essa frase que eu abro a nossa discussão de hoje e ela poderia resumir todo o tema Eu gostaria de acrescentar também que uma coisa que eu vejo muito por aí São pessoas criticando o vitimismo, sendo que elas praticam isso sem nem perceber E talvez você seja uma dessas pessoas Senhoras e senhores, eu sou o Daddy Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês No vídeo de hoje iremos dissecar o termo vitimismo Uma palavra que se popularizou e um costume que ficou muito mais claro através da internet Mas da verdade já existe aí há muito tempo Entender os dois tipos de vitimismo, como eles são prejudiciais e como se misturam Antes de começarmos, eu gostaria de falar com vocês sobre a loja do canal A gente reinaugurou há pouco tempo e de forma ainda mais caprichada Estamos enviando uns brindes e tudo mais São várias estampas com vários temas diferentes que a gente já abordou aqui no canal As bruxas de Salem, Billy the Kid, Alquimistas Tem até do mestre da literatura do terror, Lovecraft Com algumas de suas frases mais importantes Todas as camisas num algodão bem confortável Costura reforçada, estampa de qualidade Você adquire um bom produto e ajuda o canal, beleza? Então, sem mais delongas, bora começar Falar sobre vitimismo é algo complexo e principalmente delicado Eu vou tentar explicar cada um dos meus pontos e não deixar nenhuma brecha Porque afinal, a maioria das pessoas, e isso fica muito claro hoje em dia Com o que vemos na internet, é sensível demais E ninguém pondera nada Parece que a grande massa não tem a capacidade de pensar por si só E principalmente de achar um equilíbrio das coisas As pessoas abraçam um lado, uma ideia que lhe seja a mais confortável E tudo no mundo que tira essas pessoas justamente da zona de conforto Machuca muito elas E é aí que começa o vitimismo Vamos falar sobre o primeiro tipo de vitimismo Que é o Tudo me machuca Tudo está errado Tudo está contra mim E consequentemente Tudo me deve Tudo tem que me agradar Ou ser obrigado a estar do jeito que eu acho certo Parece coisa de criança mimada de 5 anos de idade Deixa eu trocar uma ideia Deixa eu falar com dois exemplos práticos agora Garota Você pode ter o corpo que você quiser Você pode fazer o que você quiser com o seu corpo Mas eu não sou obrigado a te achar bonita E olha só que incrível Se tu acha um homem feio porque ele não se cuida Você também não é obrigado a ficar com ele Não é incrível? Cada um faz o que quiser E você aí machão Você que é muito macho mesmo Aquele cara que segue a página Orgulho de ser hétero E tem a masculinidade inabalável Mas se você vê dois caras se beijando numa novela Ou duas minas se beijando num jogo Você fica muito puto E diz que a sua masculinidade Ou a do seu filho Que também é muito macho Corre risco Deixa eu te contar uma coisa Que talvez você não saiba Talvez você não tenha percebido Gays existem Sabia? Logo, eles podem aparecer em jogos, filmes, novelas Seja lá o que for E nenhum roteirista é obrigado a te agradar E você não é obrigado a assistir ou a jogar nada O mundo não gira em torno da barriga de vocês E enfim, eu nem vou parar aqui pra dar mais desses exemplos Porque eu ficaria meia hora falando Com certeza, cada um de vocês aí me assistindo Conhece mais pessoas assim Com mais exemplos diferentes Aliás, antes de continuarmos Talvez seja bom eu deixar uma coisa clara E isso é um ponto chave Na nossa conversa Nesse papo sobre vitimismo Vamos separar a vítima Do vitimista Vítima é alguém que sofreu algo E precisa de ajuda Tá passando por uma injustiça Vítima é alguém que teve o seu espaço individual Invadido de alguma forma O mundo seria bem melhor Se cada pessoa entendesse Que a sua liberdade Acaba onde começa a do próximo Enfim, vítima é alguém que realmente sofreu algo Vitimista é alguém que usa de vitimismo Que se põe no lugar de vítima Sem ter sofrido nada Vitimismo é uma doença Metaforicamente falando Que afeta a maneira da pessoa pensar e agir Vítimas existem Machismo, racismo, homofobia E uma série de outros problemas E injustiças mais específicos Da nossa sociedade São coisas que existem Infelizmente Quem acha que isso é pouca coisa Tá muito fora da realidade verdadeira O grande X da questão É que essas coisas Só vão ser combatidas Com iniciativa E não com vitimismo Você tem que procurar ser reconhecido Pelos seus méritos Pelo seu valor Pelas suas conquistas Pelas suas vitórias Pelo que você merece E não por ser um coitadinho Se você quiser conquistar algo Se você quiser chegar em algum lugar Você tem que lutar com força E o pior de tudo É que algumas pessoas acham que se vitimizar É uma forma de lutar Não é E é aqui que chegamos No segundo tipo de vitimismo É o tipo Eu não consigo nada Porque Alguma desculpa Lembra no começo Que eu citei Que o vitimismo é confortável Que te coloca numa zona de conforto O ser humano Nunca quer ter culpa Principalmente pelo próprio fracasso É confortável Jogar a culpa em outra coisa Em outras pessoas Eu não faço tal coisa Porque não tenho outra Eu não tenho tal cargo Porque não tive oportunidade Fulano só chegou em tal lugar Por causa disso Ou daquilo Para de olhar pro fulano Olha pra tua vida Porra O brasileiro passa 10 anos na escola Juntando o ensino fundamental E o ensino médio E tem a cara de pau De sair de lá Sem saber usar ponto E vírgula Uma pessoa dessa Quer chegar aonde Isso Essa pessoa não enxerga Mas o fulano teve sorte Fulano teve isso Ou aquilo E mesmo que fulano De fato Tenha tido sorte Em alguma coisa Tenha nascido numa família rica Ou tenha feito amizade Com alguém importante Numa empresa Enfim O que for Nós precisamos entender Que vivemos No mundo real Óbvio Que precisamos Óbvio Que precisamos Diminuir a desigualdade social Tem gente passando fome Mas o dinheiro É a única coisa Que o ser humano controla Porque de resto Entendam Que o mundo em si É cruel A natureza É cruel A vida É injusta Tem gente Que acha Que um dia Viveremos num mundo Perfeito E cor de rosa Com igualdade Para todos E blá 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 Isso vai contra A própria essência humana Vai contra as leis Da própria natureza Todas as 7 bilhões De pessoas No planeta Poderiam começar A se vitimizar Disso Nós nunca Vamos fugir Sempre Vai existir O feio E o bonito O preguiçoso E o dedicado O inteligente E o burro E nem adianta Vir de mimimi Porque é Assim Eu posso me matar De ir pra academia E ir pro esteticista Eu nunca Vou ser tão bonito Quanto um Brad Pitt Que te dá vida Sei lá Você Pode se matar De estudar Tu pode ter 3 anos De idade E começar A se matar De estudar Provavelmente Com quase toda A certeza Do mundo Tu nunca Vai ser um Albert Einstein A natureza Rola Os dados E cada um Tem seus atributos E o que eu quero dizer Com isso É que sim Tem gente Que nasce Numa família Rica Porém Sei lá Mal estruturada E tem gente Que vai nascer Muito pobre Porém A mãe E o pai Vão ensinar A ser uma boa Pessoa De bom coração A mãe E o pai Vão ensinar Ética E moral Sem nem saber O significado Dessas palavras Volto a dizer Que o ser humano Controla o dinheiro E comida Moradia E principalmente Educação Todos deveriam Ter Isso é o básico Mas isso também É assunto Para outro vídeo Enfim Resumindo Família Beleza Dinheiro Inteligência Vários outros Aspectos De personalidade Individual Tudo Isso gera Desigualdade Não adianta Negar isso Então Se o fulano Só conseguiu X coisa Porque só tinha Y coisa Olhe para o que Você tem E o que você Pode conseguir Com isso Ou o que você Está deixando De fazer Enquanto olha Para a vida De fulano Quem se vitimiza Está lamentando O sucesso Dos outros Deixando De escrever A própria história E esperando Migalhas Desses outros É assim Que grupos Políticos Se aproveitam De certas Coisas Inclusive Faça De você Uma ovelha E os lobos Vão te Devorar Vivo Existem Tantas Pessoas Com tanto Potencial Mas essas Pessoas Jogam Esse potencial Fora Por pura Preguiça E muitas Delas Se vitimizam Colocando a culpa Em outras Coisas Todo mundo Tem sonhos Todo mundo Quer ser Bonito Todo mundo Gosta De dinheiro Quem diz Que não Se importa Com isso Está mentindo Agora O que você Está fazendo Para realizar O seu sonho O que você Está fazendo Para se sentir Bonito Para deixar O seu corpo Saudável Você está Lendo livros Ou pelo menos Está assistindo Uns documentários Para alimentar A tua mente Hoje em dia Existe Toda Uma cultura Uma ideologia Mesmo De aceitação De defeitos E de terceirização De culpa É a culpa Do mundo Inteiro Menos Minha Você não Tem Que aceitar Os seus Defeitos Você tem Que cada Dia Tentar Ser uma Pessoa Melhor Física E mentalmente E não Importa Se você Não vai Ser tão Bonito Quanto O Brad Pete Ou Tão Inteligente Quanto O Einstein Você tem Que ser O mais Bonito Possível Com o seu Corpo Você tem Que ser O mais Inteligente Possível Com o seu Cérebro Você tem Sempre Que fazer Que fazer O melhor Na Condição Que você Tem Você tem Que dar O melhor De si Do jeito Que você Pode Se o seu Sonho É aprender A desenhar Começa A estudar Com vídeo De graça No youtube Mesmo E a desenhar Em jornal Se tu não tiver Dinheiro Para comprar Os cadernos Se você Quer aprender Inglês E não tem Grana Para pagar O melhor Curso Paga Um cursinho De 20 reais Na iudeme Sei lá Absorve Todo o conteúdo De graça Que for possível No youtube Também Começa Dê O melhor De si Na condição Que você Tem Hoje Quer ficar Bonito E não tem Grana Para ir Para a academia Faz Exercício Em casa Deixa eu Contar Uma história Para vocês Eu não Gosto Nunca De falar De Min Mesmo Porque Parece Que eu Estou Querendo Me Vangloriar Mas Sempre O melhor Exemplo Que a gente Pode Dar É A gente Mesmo Quando eu Comecei Esse canal Aqui Tudo Que eu Tinha Era um Celular Velho E Ruim Velho E Ruim Mesmo Todo Mundo Hoje Que assiste Um Vídeo Antigo Fala Nossa Mas a sua Voz Era tão Diferente Parecia Forçada E Era Forçada Mesmo Sabe Por que Era Forçada Porque O microfone Do celular Era Horrível E Muito Baixo Eu Tinha Que Falar Quase Gritando Sem Parecer Que Eu Tava Gritando E Olha O Tamanho Desse Canal Agora Que Eu Comecei Com Aquele Celular Velho É O Maior Motivo De De Orgulho Da Minha Vida Então Eu Vou Repetir Você Tem Sempre Que Fazer O Melhor Com A Condição Que Você Tem E Não Importa Se a Condição Que Você Tem Agora Seja Muito Pequena Começa Não Fique Esperando Alguma Coisa Cair Do Céu Não Fique Esperando A Ajuda Dos Outros Não Dê Uma De Coitadinho Não Fica Terceirizando Culpa Não Fique Achando Que Esse Governo Medíocre Que A Gente Tem No Brasil Vai Fazer Algo Por Você Porque Você Quer Real Mesmo Sem Exagero Você Vai Morrer Esperando E Ah Uma Das Lições Mais Valiosas Que Eu Aprendi Na Minha Vida Se O Seu Sonho De Verdade É Inalcançável Nesse Momento Na Condição Que Você Tá Agora Construa Coisas Até Que Ele Se Torne Alcançável Se Você Quer Fazer Uma Faculdade De Mecânica E Não Tem Dinheiro Faz Primeiro Um Curso Técnico E Com Salário De Técnico Depois Tu Paga A Faculdade Não Tem Grana Pro Técnico Paga Um Profissionalizante E Depois Tu Vai Pro Técnico Você Não Tem Grana Pra Pagar Nada Então Vai Trabalhar Em Qualquer Coisa E Começa A Sua Caminhada Do Zero Olha Gente Esses Dias Eu Li Um Livro Chamado A Brevidade Da Vida De Um Filósofo Chamado Sêneca Vou Deixar Na Descrição Pra Vocês Lá Na Amazon Aquele Esquema Que Vocês Já Conhecem Numa Certa Parte Desse Livro Sêneca Critica Vários Tipos De Pessoas E Costumes Humanos Se Matando Em Guerras Fofocas Preguiça Pessoas Escravas Do Próprio Dinheiro Bajuladores Ostentação E A Lista Segue E Sêneca Viveu Há Mais De Dois Mil Anos Atrás Todos Esses Tipos De Pessoas Citados Por Ele Ainda Existem Nos Dias De Hoje Ou Seja O Ser Humano Nunca Vai Deixar De Ser Ser Humano Então Não Fica Esperando Pelos Outros Escreva A Sua Própria História Vitimismo É Coisa De Gente Fraca E Acomodada Que Espera Pelos Outros Tome As Rédeas Da Tua Vida Tome O Controle Das Situações Bole Planos Construa Degrau Por Degrau Cuida Da Tua Saúde Da Tua Aparência Da Tua Mente E Não Tenha Medo De Sonhar Isso É O Que Separa Os Fortes Dos Fracos Senhoras E Senhores www.deadjack.com.br A loja do canal Eu fiz todas essas estampas Com muito zelo E são camisas Que até eu estou usando É um produto bom De verdade Eu gostaria de agradecer Também A cada um Dos apoiadores Do canal São eles Que permitem Que eu continue Com esse trampo Aqui Esse tipo De vídeo Que temos Aqui Não tem Muita relevância Na plataforma A nossa Comunidade Cresce Bem Devagarinho Então Os apoiadores Me ajudam Muito Muito Obrigado Mesmo A cada Um De vocês E quem Quiser Me ajudar Também O link Do apoia Está aparecendo Na tela Final Na descrição Do vídeo Vou deixar Nos comentários Também E como De lei Aquele Abraço Especial Para o Robert Lopes E a Marcia Yates Os Vilões Do nosso Covil Fui Tchau Tchau Tchau